E aí galera que vem aqui, acorda-se cedo, né? Hoje eu acordei tarde de novo aí, quase 10h30, porque eu acho que viagem tem que dar uma relaxada, né? Apesar que tem gente que gosta de acordar cedo e dormir na praia, né? Mandei dar uma fritadinha no bacon aqui agora, na fila do... Gomelec. Como esperava, bacon aqui é vida, galera. É muito bom isso aí. Mas é isso aí, pra quem gosta de vir, acordar cedo e ir pra praia, também tá cheio, né? Mas pra eu que gosto de dar uma boa dormir, dar uma boa descansada e depois aproveitar o dia a dia aí, até um pouquinho mais tarde, pra mim também vale a pena. Então cada um tem o seu estilo aí. Proteína, galera. Olha só a bandeja de proteína. E bacon. Dá uma preparada aí, que a festa da espuma promete. Então tem que dar uma boa calibrada aqui, que hoje o pancadão vai ser forte, hein? Né? Olha, pai! Pra galera que tá vindo pra Punta Cana, tem um cordão de isolamento ali, que não é interessante se ultrapassar, devido a profundidade do mar. Vocês podem ver que tá um... um tamanho legal pra eu que tem 1,80m. Pra saltar umas ondinhas aí, que dá sorte. Mas já estamos assim, um pouquinho mais longe da beira da praia também. Pra galera que curte um pouco mais de aventura aí, como o paraglider, o paraceio, custa aproximadamente 100 dólares por pessoa pra fazer de passeio. Vale muito a pena, mas eu preferi trazer o drone e ver aí imagens aéreas mais tranquilamente. Let yourself lose control Turn it up, up, up So get up, up, up Can you feel it all over? No, you're mad, but not when you get the chance So put on your fingers, how can't dance? Praticamente são os pedaços que não dá perto. Olha, mas é bom, bom demais. Vale a pena. Vamos que vamos. Uh! 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 Vamos então conhecer o Sticky House Las Reeses, aqui no Ocidental Punta Cana. Vamos ver como é que é esse restaurante, vamos ver aí se realmente é um agendamento que vale a pena. Aqui na entrada tem que aguardar um pouquinho até ela conferir a sua reserva para ver se está batendo, para levar a gente para as mesas. E para quem gosta de vinho, está ali essa carta gigantíssima de vinho para a galera poder apreciar. E aqui o restaurante que depois já vão abrir as opções para a gente poder se servir. E vamos ver se tem o prato de entrada principal e sobremesa ou se só é igual ao italiano, o principal é a sobremesa. Olha, o pessoal aqui já serve em pães, estilo argentina mesmo, mas um pãozinho bem fracinho, porque lá é bem melhor. E eu vou pedir na entrada um espaguete com mini aldôneras no prato principal no churrasco, a laparrilha. E depois aqui na sobremesa vou pedir um sorvete variado. Então esse restaurante aqui no Ocidente da Punta Cana tem entrada prato principal e sobremesa. O italiano, lembrando, só tem prato principal e sobremesa, não tem entrada. Como vocês viram aí tem algumas saladas, tem cebola, queijo, presunto feito de peru para você se servir aí até os seus pratos virem, beleza? E o restaurante também é bem temático. Tem bastante coisas aí de colheita, ferraduras, plantadeiras antigas, pilão. Então é bem divertido até para você se sentir em um outro ambiente. Dá só uma olhada no tamanho da entrada. Petitica, hein? Bom, depois de quase uma hora de espera, chega o prato principal. Um tradicional churrasco com a moda brasileira praticamente. Tem a Argentina, né? Dá uma olhada aí. Bem pequenininho, hein? Tô achando que saindo daqui eu vou passar no buffet sem não, viu? É galera, o Fabiane foi aqui de torta de queijo e eu já fui no certeiro, né? Sorvete e não tem como errar. Tchau, tchau.